Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente aqui no canal. Eu vou falar a minha opinião sobre os países que a gente tem residência por domicílio e a Letícia, minha esposa, vai reagir a essa opinião. Vamos lá? Será que a gente tem a mesma opinião sobre esses países? Eu acho que não, vamos lá. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com tirar uma residência por domicílio em outro país, residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária ou você mesmo mudar para outro país e querer saber mais como o serviço de relocation que a minha querida esposinha Letícia está organizando a consultoria dela para poder prestar para você. O que é esse serviço de relocation? Quando você realmente quiser mudar para um país e depois de você ter feito a residência por domicílio, você realmente vai precisar saber quais são os melhores shoppings, como levar o seu pet, como escolher o melhor bairro para viver, as melhores escolas, as melhores universidades, os melhores planos de saúde e por aí vai. Quem vai fazer isso para vocês é a Letícia, a minha esposa. Porém, hoje nós vamos falar sobre a minha opinião sobre os países que nós temos as residências, que é Uruguai, Paraguai, Brasil, obviamente, Panamá e Estados Unidos. E, em cima da minha opinião, a Letícia, a minha esposa, vai falar a opinião dela, certo? Isso aí, bora lá. Vamos lá, então. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o Brasil, né? Que a gente se conheceu no Brasil, já estava morando fora, mas daí eu fui passar uma temporada no Brasil e conheci a Letícia e depois a gente se apaixonou e aí a gente foi viver fora e a gente decidiu morar na Flórida e a gente morou na Flórida por vários anos. Então, em primeiro lugar, eu vejo que o Brasil está aí com uma situação muito difícil, eu não me vejo mais morando no Brasil de jeito nenhum, principalmente por o problema político que o Brasil tem, pelo problema econômico, fiscal que o Brasil tem e o problema de segurança, que é uma das coisas que mais me deixa certo de que eu não quero viver no Brasil. Então, como é um país que a gente tem a cidadania, tanto eu e a Letícia, eu ainda posso tentar a cidadania portuguesa, alemã não tem jeito, a Letícia vai tentar a cidadania italiana dela, mas o Brasil é o que a gente tem, a cidadania e a gente precisa renovar sempre o passaporte, então a gente pode dizer que é um tipo de residência que a gente tem. O que que tu acha do Brasil? Bom, é exatamente o que tu falou, né? O problema do Brasil é a falta de segurança e agora a parte da política também, então eu acho que não existe mais outra opção a não ser sair pelo aeroporto. A sair do aeroporto, eu acho que isso daí a gente concorda. Vamos ver se a gente concorda nos outros então. Então tá aí, um dos mais fáceis de conseguir, eu acho que é a residência do Uruguai, né? Eu gosto de mostrar sempre, tirando aqui vários documentos, ela também tem, né? Aqui está a minha carteira de identidade do Uruguai, cédula de identidade. Foi um dos primeiros que a gente fez, tá? A gente tirou, o processo foi muito tranquilo, quatro meses a gente conseguiu, hoje já demora 12 meses. Nós fomos várias vezes para o Uruguai na realidade, a gente foi duas vezes durante o processo, a gente foi outras vezes lá e nós rodamos o Uruguai inteirinho, pessoal, de carro. E eu vou te perguntar então, Letícia, o que que tu achou do Uruguai? Eu acho um país remoto, tá? Muito bem organizado, o custo de vida é alto, mas eu gosto do povo uruguai, tá? Povo educado, povo acolhedor, cidade organizada, limpinha. É claro que no interior tem os seus problemas, tem pobreza, mas eu gostei. Só que eu não moraria no momento por ser um país muito, muito isolado. Caso tenha uma guerra mundial, a gente precisa mudar para um país isolado, para se esconder mesmo, ou para ficar perto do Rio Grande do Sul, de onde que a gente é, sim. Aí eu faria, mas é uma opção, é um plano B. Como a gente não precisa mudar, então é bom ter. O que que tu acha? Bom, o Uruguai, eu gosto do Uruguai, é um país que me agrada bastante, principalmente pela similaridade com a cultura do Rio Grande do Sul. Ah, é? É muito parecido com a nossa cultura. É um, como tu falou, é organizado, é limpo, as pessoas são educadas, as pessoas te tratam muito bem. Mas é um país que fica isolado, como tu disse. Só que eu vejo o Uruguai como um perfeito plano B para o brasileiro. Na minha opinião, todos os brasileiros deveriam ter a residência no Uruguai. Porque qualquer coisa que acontece no Brasil é o primeiro país que tu vai ter as portas abertas se tu tiver a residência. Tu tem como fugir do Brasil. É o país que está mais perto do Brasil. Se acaso acontecer qualquer coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. É só tu olhar as notícias. O mundo está virado de cabeça para baixo. Então, o Uruguai, ele seria, então, um plano B para qualquer brasileiro. Na minha opinião, todos os brasileiros deveriam ter a residência no Uruguai. É, só não ia dar, né? Porque se tivesse 200 milhões de pessoas tentando entrar no Uruguai, eu acho que eles iam fechar. Mas, pelo menos, as pessoas de bem, de direita, tirando os comunistas, socialistas e os malucos que tem no Brasil, se, pelo menos, algumas pessoas pensassem bem para ter o plano B, com certeza. Acontece que também é o seguinte, né? Se, ah, eu vou deixar para ir para o Uruguai somente quando der ruim no Brasil, o pessoal que não tem residência provavelmente não vai conseguir entrar, pessoal, tá? Quem tem a carteira de identidade, com certeza vai poder entrar. Porque eles não têm como dizer residente não vai entrar, certo? Não é cidadania, pessoal. É residência por domicílio. Mas, 200 milhões de pessoas, amor, isso não vai entrar lá. Não, mas aí tu já te prepara, né? Tu pensa no futuro. Obviamente que não vai ser todas as pessoas que vão fazer, assim, os inteligentes, porque eles precisam ter um plano B, a gente precisa pensar na frente. Ainda mais se tu tem filhos, né? É um presente que tu dá para os teus filhos. Uma segunda residência, uma segunda cidadania com o tempo. Então, são segundas oportunidades também. Tu dobra, na verdade, as oportunidades dos teus filhos. Sim, os filhos podem estudar na escola pública no Uruguai, na realidade na universidade pública, né? Porque é o que realmente vale a pena lá, se você quiser fazer direito, se você quiser fazer engenharia, se você quiser fazer medicina na escola pública, ou se você quiser fazer o revalida do seu diploma lá e trabalhar lá, né? Porque o nosso escritório lá, a gente faz todos esses processos para você, né? Então, eu acho que é uma boa opção para quem é médico, para quem é engenheiro, para quem é advogado, fazer algumas cadeiras na faculdade e conseguir trabalhar lá. Então, isso é uma ótima opção. Vamos pular, então. Vamos falar sobre... Escolher aqui... São muitos, né? É, são vários. Aqui, ó, vamos falar sobre Paraguai, que é a minha identidade do Paraguai. A gente foi em Assunção, também tiramos a do Paraguai. E a gente ficou uns dias lá. E o que tu achou... A gente ficou uma semana lá. O que tu achou do Paraguai? Na realidade, é Assunção, né? A gente não conheceu o Paraguai todo, mas o que tu achou de Assunção? É, na verdade, é difícil tu querer falar do país quando tu conhece uma, duas cidades, né? Eu acho errado. A pessoa até vai falar... Conhece 30 países, conhece uma, duas cidades de cada país. Então, todos os países, as cidades são diferentes. O Paraguai, Assunción... Existem duas cidades, na verdade, no Paraguai que me chamam a atenção, que é Assunção e Encarnación, na fronteira com a Argentina. Assunción parece uma cidade do interior, mas grande, um pouco mais desenvolvida. Mas parece muito que uma cidade do interior do Brasil, muito calma, muito tranquila, seguro, ali por onde a gente passou. O bairro ali que a gente ficou é o Iquassate, se eu não me engano. Então, é um dos melhores bairros que tem no país e na cidade de Assunción. É onde ficam os melhores comércios. Então, eu gostei bastante do Paraguai, mas é uma cidade calma. É uma cidade que não tem muito o que fazer. É Assunción, né? É, eu moraria no Paraguai pensando em três possibilidades. Se eu fosse estudar medicina, né? Porque medicina, a Universidade de Medicina no Paraguai é muito mais barato que no Brasil. E eles possuem ótimas universidades, ótimos hospitais. Não precisa de vestibular, né? Não precisa de vestibular. Um segundo caso seria se eu investisse em terras ou trabalharia com pecuária, algo do tipo. Hum, vestibular é. Talvez, quem sabe. E aí, outro motivo também para morar no Paraguai seria então me esconder, né? Se eu tivesse, se eu quisesse me esconder um pouco. Se esconder que nem os alemães estão indo se esconder lá perto de Encarnacion, naquelas cidades. Eu me lembro, são três cidades. Uma se chama Obrigado, que essa daí eu não me esqueço. Eles vão lá e se escondem mesmo. Eles vão lá e falam só alemão. Provavelmente eles ensinam as crianças. Não deve ter um MEC do Paraguai enchendo o saco deles. Eles podem ensinar as crianças do jeito que eles querem. E aí, protegido dessa cultura woke, né? Que a gente tem nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil. Então, eu acho que também um lugar remoto para se esconder. Eu achei a Assunção quente pra caramba no verão. Demais. Eu acho que deve se comparar ali a cidades que nem Cuiabá, Campo Grande ali. É muito quente. Mas, é, deve ser no inverno, deve ser mais frio, né? Deve ser melhor. Achei a cidade muito parada. Muito parada, sem muita coisa. Tá crescendo. O Paraguai é um dos países que mais capta investimentos. Eu acho que vai mudar muito se, por um acaso, eles começarem a fazer negócio com a China. Aí vocês vão dizer, ah, tá, mas apoiar a China comunista. Uma coisa é apoiar o governo. E outra coisa é fazer negócio com os chineses, né? Fazer negócio com os chineses é ter cada vez mais dinheiro. E eles apoiam o Taiwan. Apoiando Taiwan, eles não conseguem fazer negócio com os chineses, porque tem ali um bloqueio. Então, eu acho que se começarem a fazer negócio com os chineses, fizeram essa ferrovia transoceânica de Santos até Antofagás, no Chile, passar pelo Paraguai e eles começarem a crescer bastante, eu acredito que o Paraguai seja um plano C, né? Um plano D, talvez, pra nós. Para motivos econômicos mesmo. Então, é bom ter ali. Além do mais, a gente sempre tira a residência por domicílio pra nós, antes de começar a fazer para os outros, né? Então, de qualquer forma, a gente tem. E tendo, a gente consegue pesquisar, a gente consegue entender como é que é o país pra poder oferecer qualquer tipo de serviço pra vocês, né? Por isso que eu sei bastante e a Letícia também sabe. Bom, né? Então, vamos pra outro. Vamos, qual agora? Panamá. Aqui, ó. Panamá, vai ter que ser sincero, né? Vai ter que falar a verdade, né? Ai, ai, ai. É. Cadê Panamá? Nossa. Cadê? Panamá, a gente fez a nossa residência de dois anos, né? A residência provisória de dois anos. Então, a gente ainda não tem a cédula de identidade. Porque a cédula de identidade você só terá quando você fizer a residência permanente, tá? Em alguns processos, como Panamá e Itália, se você tem a cidadania italiana, você vai direto pra permanente. O aposentado vai direto pra permanente, né? Então, quem investe só 200 mil dólares numa renda fixa ou num imóvel, ou quem faz pela empresa, que nem a gente fez, tem que ir pela de dois anos. E pela de dois anos você pode tirar a carteira de motorista, mas não a cédula de identidade. Aí você vai ter uma carteira assim de dois anos, certo? E você vai ter também a permissão de trabalho se você vier pela empresa. Mas, então, eu gosto do Panamá porque a gente tá numa região estratégica, tá? Assim, realmente geograficamente estratégica. A gente tá no meio, assim, entre chegar nos Estados Unidos, tá? Se pensar, a gente tá duas horas e meia dos Estados Unidos, o que é importante pra gente. Duas horas e meia da Flórida. O custo da passagem é 300 dólares, ida e volta pra Flórida. É um lugar seguro. É uma cidade em desenvolvimento. É um país que cresce 6% em média por ano, há mais de 10, 20 anos. É um país que não tem banco central. É um país que tem uma economia aberta, livre fluxo de capitais. O que eu quero dizer com isso? Você tem contas em dólar, você pode transferir os seus dólares para os Estados Unidos e trazer de volta. Tem a tributação territorial, né? O que quer dizer que renda estrangeira você não tributa. É um país que tem um rendimento muito grande com o canal, mas também com uma mina de cobre, tá? Que é maior que o rendimento do canal, pouca gente sabe disso. Então, eu acredito que é um país que vai desenvolver aí pros próximos 15, 20 anos. E a gente tá comprando o país como se fosse uma ação na baixa, né? É um país que daqui a uns 15, 20 anos vai estar muito mais caro pra entrar. Como, por exemplo, Singapura, que tá muito difícil de entrar. Então, se você entra no Panamá agora, você vai estar entrando num negócio que daqui a 20 anos você não consiga entrar. Ah, você tá exagerando, não é igual Singapura. Estuda como é que Singapura se desenvolveu, tá? Geograficamente. E o governo de Singapura, tá? O Fundo Soberano de Singapura já está investindo no porto aqui de Balboa. Reformou todo o porto. Então, tem a ver. Mas, essa é a minha opinião, tá? Eu gosto, acho o trânsito zoado, tá? O trânsito é muito ruim. Tirando os dois bairros que nós temos que foram completamente planejados. Os bairros Costa do Leste e Santa Maria, que você se sente na Flórida, perto do aeroporto. Aqueles bairros, sim, não tem tanto trânsito. Agora, aqui é mais zoado, muito barulho. Eles são meio mal educados. Mas, eu vou perguntar pra minha esposa o que ela acha do Panamengo e o que ela acha do país em si. Até das outras regiões, do que ela achou. Porque a gente morou na praia, agora a gente tá na cidade. O que tu acha? Bom, como tu disse, o Panamá é uma aposta pro futuro. É um país que a gente vê se desenvolvendo nas ruas. Até, esse tempo atrás, eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção. Que foi falado que o Panamá é um canteiro de obras. E, realmente, o Panamá, ele é um canteiro de obras porque ele tá em desenvolvimento. É um país que ele está em expansão. Então, a gente vê isso diariamente nas ruas. Sobre cultura. É difícil de falar de cultura, né? Porque cada país tem a sua cultura. E, se tu tá disposto a entrar em um novo país, tu tem que estar disposto a aceitar a cultura das pessoas. Mas, obviamente, não é fácil. O Panamá, ele, como tu disse, ele é um pouco mal educado. O trânsito, ele, na cidade, ele é bagunçado. Porque a cidade, ela se desenvolveu muito rápido. Ela cresceu muito rápido. Então, não tem espaço. Então, acaba sendo mesmo bagunçado. Sim, eles, vou dizer, um pouco mal educados. Eu acho que essa geração da tua idade, da minha idade, não se recupera mais. Mas, a gente acredita que a nova geração, já estão até falando, que vai ser uma geração mais educada, que vai ser mais solista, vai até ser um pouco mais rápida, mais prestativa. E, bom, é isso, né? Uma coisa que me incomoda um pouco na cultura deles, é que eles, posso dizer que eles são um pouco devagar. Mas, eu posso dizer também que é muito culpa nossa. Porque a gente veio de uma cultura que estava muito acelerada. A gente veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o workaholic, né? Eles não param, a gente vivia naquela loucura. E a gente chegou aqui, e aqui eles são mais devagar, eles são mais pacienciosos. Então, eu acho que foi isso que foi um pouco do Bach no início. Sim. Mas, agora, até a gente já está mais acostumado. As coisas já estão... A gente já está entendendo mais como o país funciona, como eles funcionam. Sim. E o que você achou dos preços das marcas no shopping? Tem tudo aqui, os preços são bons. O que você pensa em termos de comparação mesmo? A gente vai falar dos Estados Unidos agora, mas em comparação com os Estados Unidos e com o Brasil. Faz uma comparação em termos de... E fala também dos bairros ali, desses dois bairros que eu falei. Tem tudo aqui nos shoppings? Sim, tem absolutamente tudo. Todas as marcas de grifo, tu encontra aqui. Os preços são praticamente os mesmos da Flórida. O imposto também é 7%. Então, eles quase não ganham lucro a mais em cima de marcas de luxo. Acho que a única coisa que tem, mesmo que a gente vê um valor mais maior, é um pouco, acho, da Mac. Os produtos da Mac, que tem um pouco de... Tem um custo mais elevado. Mac de beleza, né? Não, Mac da Apple. Ah, do Mac. Os produtos da Apple, é. Os computadores da Mac, os computadores, os iPhones, enfim. Mas o resto de... Maquiagem é os mesmos preços da Mac. Falta da Mac, é os mesmos preços das maquiagens. Hermes é o mesmo preço. Gucci, Louis Vuitton, tudo é o mesmo preço. Obviamente, muito mais barato que no Brasil. No Brasil, os valores são bem mais caros. E tem todas as lojas, absolutamente todas as lojas. E sobre os bairros, Costa del Este e Santa Maria são cópias da Flórida. Então, o trânsito lá é muito mais organizado. As ruas são largas, né? Você tem espaço para andar. É tudo muito bonito, muito limpo, tudo planejado. Então, não tenho o que reclamar. Parece outro país. Parece que você está na Flórida. É, então tá. Bom, Panamá não é tão ruim assim. Vamos falar, então, do que a gente tem. Cadê? Vamos falar agora do Green Card e da Flórida. Bom, foi o primeiro país que a gente foi. Foi difícil de conseguir o Green Card. Aí vão dizer, ah, não, mas você tem que morar lá o tempo todo, não sei o que. Não, você pode tirar um re-entry permit, ficar um tempo fora dos Estados Unidos ou até ter múltiplas entradas, tá, pessoal? Você pode ficar por algum motivo, seja de saúde, seja de... você tem uma empresa, você quer organizar a sua empresa, você precisa trabalhar fora dos Estados Unidos, você tira um re-entry permit e mantém o seu Green Card. A gente pensou que, por esse momento, a gente deveria morar em outros países para organizar e a gente teve essas ideias, talvez, de, ah, a gente não sabe se mantém ou não mantém. Mas por causa da quantidade de imposto que você tem que pagar em cima de tudo que você tem no mundo. Mas se você for pensar, se você ganha menos de 200 mil dólares por ano, não é tanto imposto, tá? Se você ganha menos de 100 mil dólares por ano, é pouco, uns 15%, 16%. Se você ganha 200 mil dólares, uns 20%, mais ou menos. O problema é quando você ganha mais de 500 mil dólares por ano, aí você começa a ter problemas de pagar aí os seus 30, 40% ao ano. Diferente do Brasil, né, que tem que... às vezes você paga e não recebe nada em troca. Se você vive nos Estados Unidos, você tem uma baita, uma estrutura e recebe bastante em troca. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos daqui a 10 anos, né? Se essa cultura woke vai dominar, se a esquerda vai dominar. Eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto da Flórida, eu acho muito quente, mas tem uma baita infraestrutura. Você compra as coisas muito baratas, não tem lugar mais barato para comprar as coisas, não tem lugar mais barato para comprar qualquer eletrônico, carro. Você não paga o carro o valor inteiro, você faz lease, você faz financiamento, crédito é barato se você tem um bom credit score. Então, eu acho o melhor país do mundo, na realidade, na minha opinião. Mas, é claro que não se bota todos os ovos no mesmo cesto. A gente sempre ouviu isso da nossa voz para investimento e não para países. Por isso que a gente fala da teoria das bandeiras. Colocar um pouquinho em cada país. Foi por isso que a gente começou a diversificar os nossos países, não ficar só nos Estados Unidos. Também colocar residências em outros países. Então, o que você me diz dos Estados Unidos? Falando de Flórida, eu tenho, assim, para mim é muito sentimental, emocional falar da Flórida e dos Estados Unidos. Porque foi o primeiro país que eu fui morar, que eu saí do Brasil, foi o primeiro país que eu fui morar. Foi o país onde eu aprendi inglês, foi o país onde eu estudei, onde eu trabalhei, onde eu me desenvolvi como profissional e como pessoa. Então, eu gosto muito da Flórida, eu tenho um sentimento muito forte pela Flórida. Foi muito nova também. Então, eu sempre vou defender a Flórida, eu sempre vou defender os Estados Unidos. Porque eu gosto muito e a Flórida, ele é um Estado onde te recebe de braços abertos. É um Estado muito fácil para você morar, você é estrangeiro, ir morar. Porque é um Estado feito de imigrantes. Então, eles são muito solícitos. Por exemplo, um exemplo claro que eu posso dar para vocês é o inglês. Se você não falar inglês, eles vão tentar te entender de qualquer forma. Então, é diferente de outros Estados e de outros países que, às vezes, tu não fala inglês, tu é maltratado. Então, a Flórida é um lugar que te recebe muito bem, que tu tem muitas chances de crescer. E eu gosto muito da Flórida. E não só pelas lojas, não só pelos outlets, mas porque é um Estado que te dá muitas oportunidades. É, isso não é tão fácil de morar, porque tirar o green card, a gente ainda ficou na pandemia com o processo parado. Então, tirar o green card é difícil, não é para qualquer um. Tá, pessoal? Se você não tem, por exemplo, um segundo passaporte para você ir com o E2, sem green card, você botar um negócio lá e viver sem. A gente tem vídeos no canal que explicam isso. Mas tirar o green card não é para qualquer um. É caro, você precisa fazer processo em cima da sua carreira, em cima da sua formação acadêmica, plano de negócio, investimento de um milhão de dólares. Então, não é para qualquer um. Então, dessa forma, por isso que a gente coloca outros países, outras opções para o brasileiro que não está mais aguentando essa situação no Brasil. Porém, eu também tenho essa parte emocional com os Estados Unidos e a gente tem esse problema aí de não querer devolver o green card, de não querer ir embora, de não querer largar o green card. Por isso que a gente tem outras opções. Existem outras opções, por exemplo, com re-entry permit. Existe também a opção de você virar cidadão. Que daí você não perde o green card, você pode morar em qualquer lugar do mundo pagando impostos nos Estados Unidos. É claro, você tem uma isenção aí de 100 mil dólares para cada pessoa. E acima de 100 mil dólares, por exemplo, o casal fazendo o imposto de renda junto, acima de 200 mil dólares que você vai começar a pagar impostos. Se vale a pena ou não, todo mundo tem uma estratégia diferente para ser analisada. E é por isso, e eu vou aqui separar, por isso que a gente analisa isso na nossa consulta. Vai ficar o link aqui embaixo na descrição e também o link no primeiro comentário afixado. Vai ficar também o link do canal da Letícia. Ela vai falar um pouquinho do canal dela. Eu vou deixar também aqui o link do evento. Que a gente vai fazer o link do evento de imóveis. Que a gente vai falar sobre aprenda a investir em imóveis nos Estados Unidos. Que custa apenas 70 mil dólares e que rende até 11% ao ano em aluguel. Tá o link aqui embaixo também. O nosso curso Plano B está com as vagas encerradas somente no ano que vem. Tem gente que não acreditou, mas eu realmente fechei. E eu vou deixar a Letícia falar aqui sobre o canal dela, para vocês seguirem o canal dela. Bom, o canal vai estar aqui na descrição também. Na verdade, a gente decidiu criar o Brasileira Sem Fronteiras. Que é para ser a versão feminina do Brasileiro Sem Fronteiras. Então lá eu vou falar sobre os países. Já tem vídeos lá. Confesso que estava um pouco parado nesses últimos meses. Mas vou voltar aí com mais vídeos falando do Panamá. Falando do Uruguai, do Paraguai e da Costa Rica também. Falando de vários países que a gente conhece. Que a gente tem residência e de outros que a gente vai visitar. Sim, numa parte mais feminina, né? Como é que é? É uma parte mais analisando. Essa parte de relocation, o que mais? É a minha visão sobre os países, na verdade. O Carlos, ele fala muito da parte técnica, né? Então eu vou falar, no outro canal eu falo mais sobre a parte de vida real. Mostro lojas, mostro a vida real nos países. Supermercado, lojas. Comércios brasileiros. Escolas. E etc. E estais, tudo. É isso aí, então. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê o joinha. E vamos ficando por aqui, né? Então tá. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho